Criado em 2005, o Bolsa Atleta já repassou mais de 200 milhões de reais aos atletas. O programa do Ministério do Esporte pretende formar atletas com potencial para representar o país em competições dentro e fora do Brasil. E nos Jogos Pan-Americanos, 21 atletas bolsistas conquistaram medalhas. O resultado já começa a aparecer em forma de ouro e prata. O primeiro bolsista a subir no pódio em Gadalajara foi Márcio Vecislau, que ganhou a medalha de bronze na categoria até 58 quilos na disputa do Tequendor. Pego muito dessa verba e utilizo para fazer intercâmbios internacionais, quando não são pagos para uma confederação. E o intercâmbio no Tequendor é uma coisa fundamental, porque não dá para você ficar treinando só no seu país. Se você for para fora treinar, no nosso caso a gente vai muito para a Coreia. Uma passagem aqui para a Coreia é muito cara. Então essa bolsa nos auxilia também dessa forma. E o primeiro ouro inédito no tiro feminino ficou para Ana Luíza, que suou para merecer o primeiro lugar na categoria. Tem sempre que estar com o equipamento primeiro, de ponta, se eu quiser ser competitiva numa competição dessas. É difícil de conseguir de importar, a munição também não é barata. Então o bolsa-atleta tem sido fundamental. Mas as conquistas dos bolsistas no PAN vão além. A equipe de tênis de mesa brasileira também garantiu o ouro. Boas classificações também nos esportes aquáticos. Com o remo, apenas sete segundos e uma americana pelo caminho, separaram Fabiana do primeiro lugar no pódio. Ela comemora a medalha de prata. Desde que eu comecei a receber, eu senti uma diferença muito grande, até na minha dedicação ao esporte e tudo, então é muito importante. Para que esses atletas pudessem estar no Panamericano, o Ministério do Esporte investiu no preparo deles. Este ano, com cerca de 4 milhões e meio de reais. Dos 522 atletas que compõem a delegação brasileira nos Jogos Panamericanos de Guadalajara, em 41 modalidades, 198 recebe o benefício financeiro do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. As inscrições para o Bolsa Atleta deste ano estão abertas até 26 de novembro. As informações estão no endereço eletrônico do Ministério. 'sas nos Drago Atleta do Ministério. Obrigado.